Momento Saúde Agora nós vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no país. Os números estão aqui no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o país mais de 115 milhões, 135 mil doses. As doses aplicadas somam 85 milhões, 390 mil. As pessoas vacinadas com a primeira dose já são 61 milhões, 270 mil. E as pessoas vacinadas com a segunda dose, 24 milhões, 120 mil, 550.